Eu queria fazer uma oração pra vocês, tá bom? Senhor nosso Deus, Pai que tá no céu, eu peço que o Senhor venha abençoar todos que abri esse vídeo e que ouvi as minhas orações. Eu quero que o Senhor abençoe a cada vida que tiver aflita, a cada sonho que precisa se realizar ainda no fundo do coração dessa pessoa. Senhor, você tem poder pra tudo, Senhor, para mudar vidas, para fazer, Senhor Jesus, o impossível acontecer. Eu acredito, Pai, que nós estamos aqui ainda nessa terra por um objetivo muito grande de ter esperança que o Senhor vai preparar cada um de nós. Basta só nós dar um lugar bom para nosso coração a palavra de Deus entrar. E eu sei que nem é por força e nem por violência, Senhor, porque o Senhor é o que faz a diferença do amor entrar dentro do coração.